What do you need is love? Lá, 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 lá. Como cantor, não sou bom. Como mecânico, ué, vou tentando dia a dia fazer o meu melhor. Bom, carro de hoje é ele, Beetle. Não é os Beatles, mas é o New Beetle, que é quem, 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 quem? O novo Fusca. Afinal de contas, vou meter os pés pelas mãos. Mas vale a pena comprar ou não? Você tá com essa dúvida, não tá? Tenho certeza que tá. Você quer saber se o valor de peça é caro? Você quer saber se o valor de manutenção no mercado, a mão de obra é cara? Se dá pra manutenção, se quebra muito? Enfim, são tantas e tantas dúvidas que preparei pra você esse vídeo pra facilitar a sua vida, pra você comprar carro com razão e não com emoção. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a tomar uma decisão. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Entre tantas pessoas que pediram este vídeo, está lá quem? Flávio Ribeiro, Michelangelo. Não deixou o sobrenome. O Michelangelo. Mas pediu o vídeo. E a todos, foram 15 pessoas no total. E a todos vocês que pediram esse vídeo, o meu muito obrigado. Espero que vocês tirem todas as suas dúvidas. Vamos falar de quem? Dados técnicos, valor de peça e se mão de obra é cara ou não. Plapte, vupte, simples e objetivo. Você quer pedir vídeo? Você quer saber se um carro custa caro manter ou não? Se vale a pena comprar? Super simples. Vai aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo tem lá pedidos de vídeo. Você clica naquele link e aí você escolhe lá marca, modelo, motor, ano e coloca lá seu nome. E aí eu falo o seu nome durante o vídeo. Se não forem muitos pedidos. Os primeiros aí eu costumo falar. E aí vou dizer para vocês se aquele carro vale a pena ou não. O carro de hoje, então, um New Beetle. Ano 2010. Valor. Até os 45, ouvi. Verifica na FIP. O vídeo vai passando os tempos. Pode ser que ele valorize. Pode ser que ele desvalorize. Está uma incógnita por faltar carro aí no mercado. IPVA, R$1.713. Claro que estamos falando do IPVA de São Paulo, que está entre os IPVAs mais caros do Brasil. Seguro não aparece. Ninguém fez cotação de seguro desse carro para mim. Quem tem e já tem seguro, a seguradora vai continuar renovando. Normalmente, novos seguros para esse ano já é mais difícil. Quatro lugares. Importante isso. Apesar de ter um espacinho ali entre os lugares traseiros dos dois, olha as fotos. São quatro. No documento é quatro. Se colocar alguém aí, é contravenção, corre o risco de... Primeiro, não tem o cinto de segurança, sofrer um acidente, se machucar. O outro, é de tomar uma multa. Motor 2.0. Esse motor é o AE113. Um motor bom. Não é motor quebra-quebra. Usa correia dentada nesse carro. Vou falar preço de correia dentada para você. Tem a potência máxima de 116 cavalos. É gasolina. Gasolina. É carro importado. Câmbio sai com duas versões. Cinco marchas manual e seis marchas automático. Nós vamos falar do automático hoje, apesar de eu falar precinho de embreagem para você lá no final. Mas nós vamos falar esse que usa um câmbio AISIM TF60SN. Bom câmbio. AISIM é uma excelente fabricante de câmbio. Faz câmbio para um monte de montadora. Não só para Volkswagen. Suspensão independente. Dianteira. Eixo de torção na traseira. Discos. Sai com disco na frente e atrás. É ventilado na frente. Sólido na traseira. Excelente. Freia muito o carro. Direção é hidráulica. Pneus. 215, 55, 16. A roda 16. Uma baita de uma rodona bacana. O estilo do carro é bem legal. Pesa 1.280 quilos. O porta-malas. Não. É um porta-malas gigante. O carro não é pequeno. Mas o design do carro não tem como ter um porta-malas grande. 214 litros do porta-malas. É pequeno. Não é um carro para quatro pessoas irem viajar. A não ser que você coloque um bagageiro de teto. Não sei. Nunca vi um com um bagageiro de teto. Mas é uma opção. Enfim. Você tem um? Conta para a gente aí. Quantas pessoas da família. Se é isso mesmo. Na hora do porta-malas deixa a desejar. Eu acho que para um casal é perfeito. Ou um casal e um filho. Mas que isso comece a complicar na hora da viagem. Eu penso sempre. A gente não viaja todo dia. Mas quando a gente vai viajar. A gente quer levar aí as bagagens necessárias. E o porta-malas de 214 litros. Vai ser difícil levar tudo o que precisa. Velocidade máxima diz a lenda. Essa é o preciso da opinião e da informação de vocês. 182 quilômetros por hora. É isso mesmo. Anda mais. Não anda. Na hora da acelerada ali. Final. Deixa aí nos comentários. Quero saber. Consumo. Também gostaria de saber. Ajudem aí as outras pessoas. Que estão pensando em comprar um New Beetle. E querem saber. Vale a pena. Não vale a pena. Manutenção. Problemas crônicos. O que te agradou ou desagradou. Deixa. Lota os comentários aí. De informações. Vocês são as grandes estrelas. Os proprietários ou ex-proprietários. Vocês sabem mais do que eu que sou mecânico. Sem dúvida alguma. O consumo. Consumo. Gasolina não é dos melhores. Também. Então espero nos comentários. O uso urbano. Ou seja, na cidade. 7.5 quilômetros com 1 litro. Já no uso rodoviário. Ou seja, na estrada. 10.3. Deixa um pouquinho a desejar. 10.3. Para fazer uma viagenzinha. Num carro hatch pequeno. Porta-malas pequeno. Pelo estilo do carro. Muito show de bola. Agora pelo consumo. Deixou a desejar. Bom. Autonomia. Quanto é que roda um tanque de combustível desse carro? Você vai no posto. Enche o tanque. Quanto que você vai rodar? Se você rodar cidade. Só cidade. Vai rodar 413 quilômetros. Agora. Se você rodar só rodovia. Ou seja, estrada. Viagem. 567 quilômetros. Com uma tanque. Ela de combustível. O carro tem uma porta grande. Para você entrar. Como são duas portas. Os passageiros atrás. Tem que levantar os bancos. Enfim. Essa é uma outra curiosidade. É ruim esse acesso? Os carros mais antigos. Ninguém queria carro 4 portas. Hoje é uma preferência nacional. Pela facilidade. Enfim. Estilo e tudo mais. Todo mundo quer carro 4 portas. Mas antigamente. Todo mundo só queria duas portas. Ninguém queria. E na hora de entrar. Era horrível. Era sofisticado. Aquela tia. Minha sogra. Minha sogra. Que pesa 10 arrobas. Para ela entrar no banco traseiro. Naquela época. Era difícil. Era meio que empurrando o sogra dentro. Entendeu? E na hora de sair. Tocando o sogra fora. Era difícil. Porque a minha sogra também pesa 10 arrobas. Agora não sei a sogra de vocês. Quanto pesa. E qual é a dificuldade dela entrar no carro. Então você que tem um. Conta aí. Como que é levar a sogra. Se ela for. Não é? Bem estruturada. Quanto a minha. Por no banco de trás. Deixa aí nos comentários. Que eu estou assim ó. Curioso para saber. Porque se eu comprar um. Eu tenho que já estar pronto. Para a realidade. De levar a minha sogrinha. Vamos falar de peças. Eu vou falar de peças. De uma revisão severa. O que é essa revisão? Carro 2010. São 11 anos de uso. Porque estamos em 2021. Nesses 11 anos de uso. Se você rodar 10 mil quilômetros por ano. Já tem 100 mil. Normalmente se roda mais. Esse carro você vai encontrar aí. De 150 mil para frente. Muitas das peças aqui. Vão ser necessárias. Serem feitas a troca. Se o dono anterior. Não foi aquele dono que cuidou muito bem. Por isso que é importante. A avaliação. Pré compra. Mais um item. De como comprar carro com razão. Você vai pegar o carro. Vai levar no mecânico. O mecânico vai verificar. O que precisa ser feito. Antes de comprar. Se o carro tiver. Você está pagando tabela no carro. Acima de tabela no carro. E o carro tiver muito problema. Você vai falar. Amigo. Esse carro não é para mim. Ou. Amigo. Vamos negociar aí. Eu gostei do carro. A lataria está bonita. A mecânica está judiada. Vamos fazer um descontinho. E eu fico com o carro. E assumo todas as coisas que tem para fazer. Pastilha de freio dianteira. Bosch. Boa. 180 reais. Pastilha top. Que tem mais barata. Tem. Vale a pena. Eu. Gosto de freio. Eu vou ter certeza. Que a hora que eu preciso frear. Tem que frear. E esse é um item que eu não economizo. Então. Dianteiro. 188 pau. Bosch. Vale muito a pena. E a traseira. 90 reais. Bosch também. Não tem nem o que pensar. Coloque a primeira linha de freio. Esse é o tipo de coisa que não. Você está falando de um carro. 2.0. Tem. Meu. Quantos cavalos eu falei? Até eu já não lembro mais. Vou olhar aqui para você. 116 cavalos de força. É a potência máxima desse motor. Então. Você quer na hora que você acelerar. Tenha certeza que ele vai frear. E a pastilha de freio é responsável por isso. Disco. Discos de freio dianteiro. O par. Dois discos. Por 270 reais. Ó. Valor. Muito, muito bom. Começamos assim as peças com o pé direito. Discos de freio traseiro. Também o par. 279. Filé de tudo. Filtro de ar. 49. Isso aqui ó. É filtro de ar. Combustível. Cabine. É revisão. É preventivo. Tem que fazer. Trocou o óleo. Verifica como estão os filtros. Precisou troque. Não economiza. São filtros baratos. Ar. A 49. Combustível. A 69 o filtro. E o filtro de cabine. Mais conhecido como o filtro do ar-condicionado. A 36 reais. Dá para trocar de boa na lagoa. Filtro de óleo. Também é outro item. Coloca óleo bom. Não economiza. É o sangue no motor. Não vá colocar óleo chinfrim barato no motor que tem tecnologia. Precisa de óleo bom. O filtro de óleo. 32 reais. Rolamento de roda dianteiro. SKF. SKF faz original para um monte de montadora. Os caras são top primeiro de linha. Valor de um rolamento. Barato. 189 reais. E o traseiro. 195. Cara, está me surpreendendo. Não é um carro que eu mexo todo dia na oficina, não. Mas o preço das peças, assim, até agora estão me encorajando. Velas. Jogo. 4 velas. 129 reais. Cara, muito barato. Não precisa nem ficar lá. Passa na escova para limpar a vela. Põe jogo de vela novo e você não se aborrece com nada. Item caro. Sempre é caro. No comparativo, achei o preço bom. O que eu quero dizer com comparativo? Comparando essa peça desse carro com outros carros, eu gostei do preço. Nós estamos falando de quem? O grande vilão das manutenções. O amortecedor. O jogo de amortecedor. Os quatro. Dois dianteiros. Dois traseiros. Por 1.199 reais. Ó, valor muito, muito bom. Bico injetor. Preço de carro popular. 119 reais. Um bico injetor. São quatro. Mas muito bom. Correia de acessórios. Que é a famosa correia do alternador. 55 reais. Dá pra trocar no preventivo. Apareceu os rachadinhos na correia? Vai lá e troca. Que é muito barato. Impressionante. Bomba d'água. Barato. Barato. Tem carro popular que não tem a bomba d'água tão barato quanto esse carro. 135 reais. Bobina. 245 pau. Kit correia dentada. O kit, eu tô falando. O kit completo. Rolamento. Tensor. Correia. 280 reais. Cara, muito bom o preço. Até aqui, ó. Até correia dentada. Eu vou somar todas essas peças. E ela vai dar um número pra gente. E esse número aqui vai dizer pra nós. Qual que é o lugar do ranking que esse carro ficou. Separei algumas peças. A mais. Só pra vocês terem noção de manutenção. Por exemplo, item chave. Válvula termostática. Você não quer que ela quebra. Você vai trocar no preventivo. Deu aí 60. 70 mil quilômetros. Troque a válvula termostática. É melhor garantir e ter certeza que ela não vai trancar. Valor é tão baixo que não vale a pena a economia. 120 reais. Porque se ela trancar, ela queima a sua junta do cabeçote. Queima, perde, estraga. O carro dá super aquecimento. E o valor, se precisar arrumar, aí a brincadeira sai cara. Então, ó. Faz preventivo. Que é a melhor matemática que você tem pra você. Leva o carro na hora da troca do óleo. Vou dar uma dica pra vocês de mecânico. Você vai trocar o óleo? Leva no mecânico. É mais demorado? É mais demorado. Custa um pouco mais? Bem provável que vai custar um pouco mais. Pô, Alex! Se é demorado, se custa mais, pra que que eu vou levar no mecânico? Se o posto de gasolina, se a troca de óleo, da princesa do óleo, rei do óleo, tio do óleo, voo do óleo, é mais rápido e mais barato. Eu vou explicar por quê. E é simples. Você é um cara que tem razão. Você é uma mulher que pensa com o brain, os neurônios. E aí você vai falar, caraca, não tinha pensado por esse lado. O mecânico vai, na hora da troca do óleo, levantar o carro igual todo mundo levanta. Certo? Certo. Ali ele vai verificar vazamento. Ele vai verificar se tem a suspensão da bacana. Ele vai verificar o seu freio, como é que tá. E ele vai ali caçar problemas. É isso mesmo. São problemas que você nem imagina que existem. Pô, mas eu vou levar no lugar onde o cara vai caçar problema no meu carro, pra me trazer despesa? É claro! É lógico! É óbvio! Por quê? Se você tem problema num freio, você não sabe. Você pega a estrada com a família, o freio falta, falha o freio, aí você tem um acidente. Pô! Pensou agora? Começou a juntar as pecinhas do quebra-cabeça? É melhor você saber. Você não precisa fazer tudo que o mecânico tá falando. Tem muitos carros que vão lá, às vezes a lista é meio grande. A gente cria uma lista de prioridades. Começa pelo freio, isso daqui dá pra segurar um pouquinho, esse coxinho tá começando a trincar, não precisa trocar agora. E você cria ali uma lista de prioridades. Tudo com razão, tranquilidade, paz de espírito. Você vai resolver. Vai deixar o carro em ordem. O mecânico é o cara que vai verificar todos esses itens pra você. Nada contra o rei do óleo, a princesa do óleo, o tio pé grande do óleo, nada, o frentista. Mas pra você olhar a mecânica geral, ninguém melhor do que o mecânico. Ó, peças então. Termostática, 120 reais. Sensor de nível. É a boia de combustível. 125 pila. Baratinho. Bomba de combustível. Não é das mais baratinhas. 430 reais. Lembra que eu falei da embreagem? Você que optou pela opção manual? Um jogo, kit de embreagem ali. Platô, disco, rolamento por 680 reais. Filé. Muito, muito, muito bom. Bieleta. É item que quebra pra caramba. Nas nossas ruas aí tem muito buraco. Então, Bieleta vai embora. Começa a blá 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 barulheira. Verifica no mecânico. Se for Bieleta, o par, 140 reais, 70 reais cada Bieleta. Preço bom. Pivô. Um pivô, 130 pau. Preço bom. E um radiador. Pra finalizar. Se você perder um radiador novo na caixa, zero bala por 420 reais. Cara, muito, 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 muito bom. Ó, no total de manutenção. Vamos pôr um aqui, um ok. E este ok vai dar pra gente, então, o valor total de manutenção. Ficou com 3.279 reais todas as peças de pastilha de freio a correia dentada. Deixando esse carro, mão de obra, vamos falar? Não é cara a mão de obra. Tudo que for, suspensão, freio, revisões básicas, tudo suave na nave. Vai gastar um pouquinho mais quando envolver alguma coisa de motor. Determinados tipos de vazamento ali são mais chatos de mexer, porque o motor é um pouco mais compacto o espaço. Então, gasta um pouquinho mais, mas não nada astronômico. Não é um... Você não vai assim... Não é uma BMW. Eu falo muito de BMW, porque eu mexo muito com BMW, muito com Mercedes, muito com Land Rover, porque as manutenções são caras. São muito complexos de se mexer. No caso do Nubito, pode ficar tranquilo que você não vai tomar susto, não. Você vai ficar suave na nave, vai manter o carro em ordem, sem precisar gastar valores astronômicos. No ranking de 29 carros... 29 carros estão no nosso ranking. Hatch, a gente tem sedã, a gente tem picape, a gente tem minivan, a gente tem SUV. Tem um monte de ranking a carro que não acaba mais para você tomar uma decisão. O Beetle 2010 2.0 ficou com o valor de R$3.279,00 na terceira classificação do carro, dos carros mais baratos de manutenção. Cara, inacreditavelmente... Ó, ficou incrível a classificação. Eu, como mecânico, fiquei surpreso. Achei que ia custar mais a manutenção desse carro. A parte mecânica que não é complexa, a mão de obra não é cara, eu já sabia, mas valores de peça, fiquei surpreso. Ó, o ranking com todos os carros, você vai encontrar lá no portimus.com.br. Lá tem a lista completa com todos os rankings. Lá você pode fazer pedido de vídeo. Lá você pode conhecer a nossa oficina por completo. Lá tem fotos da nossa equipe, fotos internas, fotos de manutenção. Cara, é muito legal. Passeia no nosso website que você vai curtir demais. Espero realmente que as suas dúvidas tenham sido todas sanadas. Excelente carro. Ótima opção de compra. Quem vai tomar a decisão final em cima de todas as informações que eu passei com razão é você. Portimus Mecânica Automotiva. Qual é o custo pra você? Qual é o custo pra você?